Música A gente começa com música na região, às 4 da tarde tem apresentação com o grupo Rausitos, a lenda do maluco beleza. Um universo cheio de referências míticas, mágicas, além de narrativas irônicas. O show será no Sesc Termas de Prudente. Ninguém vai pagar por entrar. Em Birigui tem teatro com a atriz Maite Proença. Ela apresenta ao público do Sesc a peça A Mulher de Bar. O espetáculo conta a história de uma mulher experiente, bem humorada e de franqueza desconcertante, que conta a história de sua vida na Inglaterra medieval. A entrada é franca. Em Clementina tem o último dia da 34ª Festa do Peão. Hoje é à noite no recinto de exposições e o primeiro show fica por conta da dupla Lucas e Tiago. Para encerrar a festa tem mais música com o cantor Vinícius Pardini. A entrada é um quilo de alimento não perecível em prol do Fundo Social de Clementina. Em Junqueirópolis tem mais música. A dupla sertaneja João Neto e Frederico anima o último dia da Aceruva 2018. A animação está garantida. Os ingressos são pagos. E para encerrar, o domingo fica reservado para a diversão. Logo cedo, às 10h30 da manhã, o grupo Passargada apresenta ao público do Sesc de Catanduva o espetáculo O Lixo, que conta a história de pessoas que convivem em um lixão. A entrada é franca. Acho que está focato, pode ligar, não vaiсти um BBB. Desculpaache. Que c chrom神as! Que cagou aí, gente! Oh! Oh! Oh!